Eu me chamo Alexander, eu sou fotógrafo e hoje eu vou apresentar esse apartamento pra vocês. Bom, aqui é a sala. Aqui a sala tá estendida, tá? Mas essa parte aqui dá pra fazer um quarto. O proprietário me disse que aqui era um quarto. Acho que o antigo inquilino abriu, que se ampliar a sala. Temos a varanda. As portas da varanda são anti-ruído. Aliás, todas as portas e as janelas são todas anti-ruídos. Vocês estão ouvindo o barulho da rua porque tá aberto as janelas. Banheiro. Quarto, dois. Vista. Vista. Aqui é a suíte. Banheiro da suíte. Banheiro da suíte. Banheiro da suíte. Boazinha. E add a turz. Boazinha. E add a turz. Obrigado.